A comissão organizadora deste festival, comissão essa que organizou, idealizou e está realizando este festival. São eles, Ademir Machado Moraes, Ricardo Fontoura, Vinícius Lara, Juliane Borges e Rogério Lara. Essa é a comissão organizadora deste festival. Próxima composição, Da Alma Branca, dos que têm saudade. Uma letra de Gujo Teixeira. Música, eram Péricles. Na interpretação de Laura Baum. Representa o CTG Estância do Catiporã, da cidade de Ivoti. No palco, Laura Baum. Música Da Alma Branca, dos que têm saudade, brotam luseiros pra clarear o dia. E na madrugada, junto ao fogo grande, repontam a querência, que estava vazia. Nem mesmo tempo, por ter contratempos, reconhece um sonho entre os temporais, que a alma inventa cada vez que a gente se perde de um jeito. De não se achar mais. E se desespera, por saber que a espera pode ser pequena, ou não findar jamais. Cada vez que a alma, por não ter morada, acha um novo ninho pra pousar as asas. Uma outra alma oferece abrigo, de que a gente, às vezes, o transforme em casa. É quando, então, uma saudade fica junto ao fogo grande, pra soprar as brasas. É quando, então, uma saudade fica junto ao fogo grande, pra soprar as brasas. E a gente chora de chover por dentro. Por mais que essa dor nos siga as pegadas, nem mesmo a chuva com suas nuvens negras, apague seus rastros, que marcaram estrada. Daí, então, meu rumo possa ter destino, de vencer distâncias e topar paradas. E da alma branca, dos que têm saudade, o que a gente, então, pode perceber? Que a luz dos olhos, pode ser o brilho, que vamos tentando, em vão esconder. Pois quem tem olhos de olhar por dentro, reconhece a alma, por saber e querer. Cada vez que a alma, por não ser morada, achar um novo ninho, pra pousar as asas. Uma outra alma oferece abrigo, de que a gente, às vezes, o transforme em casa. É quando, então, uma saudade fica junto ao fogo grande, pra soprar as brasas. É quando, então, uma saudade fica junto ao fogo grande, pra soprar as brasas. Obrigada. Composição, Chasqui para Dom Munhoz. Uma letra de Gaspar Machado. Música, de Ayrton Pimentel. Na interpretação de Cássio Castilhos de Oliveira. Representa o CTG Glauco Saraiva, da cidade de Porto Alegre. No palco, Cássio Castilhos de Oliveira. Boa tarde. Amigo Elbio Munhoz, meu chasqui não tem floreio. Eu uso o bom bachalado, ganho o chapéu de metro e meio. Bota, zega, o nepotro, laço, piala, gineteio. E me sustento, pachola, nascer ventia do arreio. Música, de Ayrton Pimentel. Por volta que a vida vaz, para aceitar um cristão. Ando cortado nos trocos, freio e pelego nas mãos. Sem um cavalo de lei, para visitar meu rincão. O nosso caiba até grande, que trago do coração. Música, de Ayrton Pimentel. A tia Maria me disse, que é tua tropilha da lei. Que José Rodrigues Ramos, confirmou quando eu pensei. E te pedir um cavalo, nesses versos que eu criei. Pra cantar em São Gabriel, que nem se eu sempre amei. Música, de Ayrton Pimentel. Entrega pro tio Odino, lá na costa do lajado. E de Esplene da Silvinha, que eu chegaria afogado. Não vou achando de saudade, do tamanho do meu pago. E a nega Ju se me espera, o chimalão bem cevado. Música, de Ayrton Pimentel. Não é meu guardião, sigo que eu te arranco do peito. E pago esta obrigação, que me deixas antes feito. E o pelo na tua conta, pai, o auxílio eu aceito. Que o velho Marzinho Cabral, me fez assim por direito. Música, de Ayrton Pimentel. 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 Muito obrigada. O vento deu na rosa, a rosa se desfoiou. Foi na bandeira branca que a rosa se agasaiou. Oi, capitão do mato, o que tu faz por aqui? Pega logo esse tambor pra tocar que cumbi. Oi, capitão do mato, quem tu leva daqui? O dia raiou, o dia raiou. O passarinho voou. Vem rever o teu povo, cá na beira do mar. A morena te espera pra Sassaricar. Vem rever o teu povo, cá na beira do mar. A morena te espera pra Sassaricar. Oi, bumba-burê, esse bumba na terra. E essa gente do mato, oi, o bumba-burê. Oi, bumba-burê, esse bumba na terra. E essa gente do mato, oi, o bumba-burê. Bate triste o tambor, tá doendo em si. Quem voou para longe, bem te vi, bem te vi. Oi, capitão do mato, velho que cumbi. Vem pagar a promessa que alguém fez por aqui. Foi capitão do mato, quem tu leva daqui. O dia raiou, o dia raiou. Vem rever o teu povo, cá na beira do mar. A morena te espera pra Sassaricar. Vem rever o teu povo, cá na beira do mar. A morena te espera pra Sassaricar. Oi, bumba-burê, esse bumba na terra. E essa gente do mato, oi, o bumba-burê. Oi, bumba-burê, esse bumba na terra. E essa gente do mato, oi, o bumba-burê. Oi, bumba-burê. Vem rever o teu povo, cá na beira do mar. A morena te espera pra Sassaricar. Vem rever o teu povo, cá na beira do mar. A morena te espera pra Sassaricar. Vem rever o teu povo, cá na beira do mar. A morena te espera pra Sassaricar. Vem rever o teu povo, cá na beira do mar. A morena te espera pra Sassaricar. É a próxima candidata, e ela não sabe, mas a gente é de cidades vizinhas, né? E eu tenho a cidade dessa próxima concorrente no coração. E o CTG que ela representa também, porque é com muito orgulho que nós somos da fronteira. Ela, de Santana do Livramento, representando o CTG Rincão da Carolina e a oficina de música Cristiano Cesarino. Intérprete Nicole Carrion. Traz a composição Ponteiro de Tropa. Uma letra de Rafael Teixeira Chiapeta. E música de Sabane Felipe de Souza. No palco, Nicole Carrion. Espora a grana cantando, um pingo zeno escarceando, quando topou o repeixo. Vinha o ponteiro da tropa, chapéu batido na copa, e um palheiro nos queixo. De poncho negro emalado, o pingo zeno calçado, mascando o freio no mar. E o índio bem estrivado, era o rio grande estampado, de lenço atirado pra trás. Vem a boi, vem a boiada, uma toada na estrada, pelo chincelo da goela. Vem a boi, vem a boi, vem a boi, vem a boi. Vem a boi, vem a boi, vem a boi. Vem a boi, vem a boi. Um zeno bueno de fato, tinha a destreza de um gato, sendo um crioulo na pampa. Vinha escorando um turuno, que por quebra ainda reiúno, e tinha um cerne na guampa. Pelo olhar do ponteiro, não foi criado em potreiro, jeitão gaúcho monarca. Fiel a só uma estância, curtiu a sol e distância, e tinha boiada na parca, uma estreliza canteira. Eu digo a linda boieira, sendo a primeira do céu. Na tropa vem o ponteiro, que surge então por primeiro, debaixo do seu chapéu. Vem a boi, vem a boiada, uma toada na estrada, pelo chincelo da goela. A espora traz o refrão, no compasso da canção, do tilintar da barbela. Vem a boi, vem a boiada. Vem a boi, vem a boiada. Muito obrigada. Antes de trazermos os próximos candidatos e últimos também, apresentamos a todos os senhores os nossos jurados nesta tarde. Marco Lima, natural da cidade de Cruzalta, radicado na Ilha da Pintada. É cantor e compositor, possui seis CDs gravados e diversas participações em festivais do Estado. Está finalizando seu mais novo CD para 2014 com o título Canta Rio Grande. Jurado Marco Lima. Jurado Júlio Rodrigues, natural da cidade de Cachoeira do Sul, compositor, participante de diversos festivais. Entre eles, Vigília da canção, Vindima da canção, escaramuça da canção e o ponche verde da canção gaúcha, entre outros. Jurado Júlio Rodrigues. Jurado Leandro Nunes, músico e produtor musical, formado pelo Instituto Gaúcho de Áudio Profissional. Músico do Cordas e Cordionas, proprietário do Solar Estúdio Gravações. Já viajou os países do Mercosul divulgando a cultura gaúcha e a música folclórica. Jurado Leandro Nunes. Jurado Lúlio Rodrigues. Músico do Cachoeira. A última concorrente da tarde. o grupo Guitarra, Alma e Garganta. O grupo Guitarra, Alma e Garganta. Há um verde nos olhos do homem de campo, Há um canto nativo no seu coração. A palavra é uma força que firma e resiste, As batalhas da lida defendendo o seu chão. Há quem diga que um dia sumirá nossa raça, Ficaremos da história igual nossos avós. Nós que somos nativos como as coronilhas, Cai a cascada a volta e o cerno fica em nós. Quem do sul é raiz e chão um dia brotará, Com as coronilhas que o vento açoita e não pode matar. Quem nascer neste sul terá na alma uma luz, Dessa força de campo que tem nosso canto e que nos conduz. Dessa força de campo que tem nosso canto e que nos conduz. Música Música Há um verde nos olhos do homem de campo, Música Há um canto nativo no seu coração, A palavra é uma força que firma e resiste, Nas batalhas da lida defendendo o seu chão. Música 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 Muito obrigada, muito obrigada, gente. Composição, gaúcho, decoração, letra, Eduardo Milã, música, Eduardo Milã, Na interpretação de Eduardo Milã, da cidade de Porto Alegre, no palco, Eduardo Milã. Música Abre os olhos de verdes campos, Sorrisos de estes estragos, Vi tantos sonhos, tantos encantos, Melodeando ao sul do país. O povo orgulhoso e divertido que tem me feito muito feliz Posso dizer com toda certeza, esta é a terra que eu sempre quis Rio Grande, alegre, povo carinho, vim de manzinho até este chão Não sou galuxo de nascimento, mas sou teu filho de coração Música Com sentimento eu não invento falsa emoção A vibração tem que vir de adentro, não ser guiada pela razão Eu peço a Deus que sempre abençoe e olhe de perto este seu torrão Que é um pedaço da terra amada, fruto de orgulho de uma nação Rio Grande, alegre, povo carinho, vim de manzinho até este chão Não sou galuxo de nascimento, mas sou teu filho de coração Mas sou teu filho de coração De coração Obrigado Obrigado Uma letra Raul Elvanger Composição Pealo de Sangue Intérprete Patrícia Dela Penha Dela Penha Que mistério Que mistério os trago no peito Que tristezas Que tristezas guardo comigo Se meu sangue é colona, é gaúcho Lá no peito Lá no peito Lá no campo que encontro o abrigo O cheirinho de chuva na mata Me piala, me puxa pra lá Quero só um pedaço de terra Um ranchinho de santa fé Milho verde, feijão, laranjeira Lambarico tocando no pé Noite alto, luzeiro, alumiando Um gaúcho sonhando de pé E quando será Esse meu sonho Sei que um dia será novo dia Porém não cairá lá do céu Quem viver saberá que é possível Quem lutar Ganhará seu guião Velho Rio Grande Velho Rio Grande Velho Guaíba Sei que um dia será novo dia Brotando em seu coração Quem viver saberá que é possível Quem lutar Ganhará seu guião E aí E aí Música Música Quero só um pedaço de terra Um rachinho de santa fé Milho verde, feijão, laranjeira Lambarico tocando no pé Noite alta, luzeiro, aluminando Um gaúcho sonhando de pé Quando será Esse meu sonho Sei que um dia será novo dia Ordem não cairá lá do céu Quem viver saberá que é possível Quem lutar ganhará seu guinhão Velho Rio Grande Velho Guaíba Sei que um dia será novo dia Brotando em seu coração Brotando em seu coração Quem viver saberá que é possível Quem lutar ganhará seu guinhão Velho Rio Grande Obrigada Obrigada Natural da cidade de Cachoeira do Sul Compositor Participante de vários festivais Como Vindima da Canção Escaramuça da Canção Ponche Verde da Canção Entre tantos outros Chamo para compor a mesa dos avaliadores Júlio Rodrigues Participante e vencedor de vários festivais Integrante do grupo Tambo do Bando Renovou a música regional nos anos 90 Mestre em literatura regional Para compor a mesa dos avaliadores Vinícius Brum Festival Recolotando a Potrada Segunda edição Tenho o apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre Rádio Quero Quero.net Quero Quero Produções Festejos Farroupilhas 25 anos de cultura E tenho seus patrocinadores A FGP Associação dos Funcionários do Grupo Panvel Linguiças do Bola O Segredo da Mulher Churrasco E Laboral Instalações Elétricas A realização é da Acampar Associação dos Acampados Do Estância da Harmonia Este festival Homenageia o grande cantor Poeta, compositor Telmo de Lima Freitas Como já disse anteriormente Estará presente Na final No dia 21 Próximo sábado Onde serão Classificados Mais seis esta noite Somando-se doze candidatos Para sábado que vem Na grande finalíssima Do Recolutando a Potrada Segunda edição Vai interpretar Os Cardeais Autor da letra Adão Quevedo Autor da melodia Adão Quevedo Representa o CTG Gildo de Freitas Vamos chamar Para o palco O intérprete Juliano da Silva Dias Para o aplauso Dos amigos Não chora A menina Não chorar Porque foram Os Cardeais Se cantavam Na prisão Campo afora Campo afora Cantam mais Tanta gente Anda Vagando Sem saber Onde pousar Onde pousar Mas as aves Um sol Soando É que podem Se encontrar Se encontrar Você ainda Não sabe O que cabe Nessa paz Nunca mais Quando a gente Abre as asas Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Abre as asas Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nessa Nunca mais Na despedida eram dois, depois, depois eram mais. E a gaiola abriu as asas, porque até a prisão se trai. E o canto se fez casa para o canto dos cardeais. Você ainda não sabe o que cabe nessa paz. Quando a gente abre as asas, nunca mais. Nunca mais, quando a gente abre as asas. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. DTG Lenço Verde da Querencia. Chamamos ao palco Isabelle Jung Motini. Música 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 De um tango equilibrista Mais que cantor artista Com vicios de cantor e llaves O dia abre os aires Nos falta sempre o ar Quando não está tua voz Tua voz Que o dia me ensinaste O dia que cantaste Comigo na pensão Canta, garganta Com a arena Tua voz tem a pena Que malena no canto Canta Que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoñón Canta La gente está aplodiendo Y aun que estás muriendo Y no conocen tu dolor Canta Que trollo desde el cielo Debajo de tu almohadro No verso Te dejo Muito bem, vamos para o próximo intérprete Título da música Na alma e na voz Autor da letra Perisca Greco Compositor da melodia Carlos Omar Villela Gomes Representando O CTG Glauco Saraiva Da cidade de Porto Alegre O intérprete Leonardo Menezes Boa noite a todos Boa noite a todos Existem paixões afogadas às sombras da vida, existe uma lua perdida na escuridão. Existem museiros, tristonhos e estrelas caídas, existem crianças feridas de armas à mão. São tantas razões engasgadas por causa da força, eu vi multidões retirantes à margem do bem. Eu vi a esperança escondida nos olhos da moça e mísseis pintando nos ares um céu de ninguém. Existe uma taipa gigante no açude do mundo, de onde dois olhos procuram o mesmo que nós. Aquilo que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que todos ganhamos na alma e na voz. Um sonho com o tempo a partir do sangue e das guerras, os povos chorando um pranto de aço e de sal. Um sonho bonito revoa beijando as estrelas, buscando no céu da amizade seu mundo ideal. Se as armas e os homens calassem seus gritos de morte, e ao som de um violão adoçassem os seus temporais. O sonho parceiro seria, nem mais do que um sonho, seria um beijo do mundo na boca da paz. Existe uma taipa gigante no açude do mundo, de onde dois olhos procuram o mesmo que nós. Aquilo que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que todos semelhamos na alma e na voz. Existe uma taipa gigante no açude do mundo, de onde dois olhos procuram o mesmo que nós. Existe uma taipa gigante no açude do mundo, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que todos semelhamos na alma e na voz. Existe uma taipa gigante no açude do mundo, de onde dois olhos procuram o mesmo que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que todos semelhamos na alma e na voz. Existe uma taipa gigante no açude do mundo, de onde dois olhos procuram o mesmo que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bênçãos e preces, é o sonho que Deus idealiza nas bên Da cidade de Sapucaia do Sul, a intérprete Ritielli dos Santos. Ei, 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 som. Boa noite. Que homens são esses que fogem à luta? Será que não sabem as glórias do pago? Que homens são esses que nada respondem? Que calam verdades que reprimem afagos? Que homens são esses que trazem nas mãos o freio, o cabresto, a rédea, o buçal? Que homens são esses que têm o dever de fazer o bem, mas só fazem o mal? Eu quero ser gente igual aos avós. Eu quero ser gente igual aos meus pais. Eu quero ser homem sem mágoas no peito. Eu quero respeito e direitos iguais. Eu quero esse pampar semendo bondade. Eu quero sonhar com homens e irmãos. Eu quero meu filho sem ódio nem guerra. Eu quero essa terra ao alcance das mãos. Que sejam mais justos os homens de agora. Que cantem antigas, antigas e puras. Relembrem figuras sem nada temer. Procurem um mundo de paz na planura. E encontrem na luta, na força e na raça. Um novo caminho no alvorecer. Desperta, meu povo, do vento e de outrora. Onde marcas presentes não são cicatrizes. Desperta, meu povo, liberta teu grito. No prado mais forte que as próprias raízes. Eu quero ser gente igual aos avós. Eu quero ser gente igual aos meus pais. Eu quero ser homem sem mágoas no peito. Eu quero respeito e direitos iguais. Eu quero esse pampar semendo bondade. Eu quero sonhar com homens e irmãos. Eu quero o meu filho sem ódio nem guerra. Eu quero essa terra ao alcance das mãos. Que sejam mais justos os homens de agora. Que cantem cantigas, antigas e puras. Relembrem figuras sem nada temer. Eu quero esse pampar semendo bondade. Eu quero sonhar com homens e irmãos. Eu quero o meu filho sem ódio nem guerra. Eu quero essa terra ao alcance das mãos. Muito obrigada. E eu não quero perder tempo. Vamos chamar o último candidato desta segunda eliminatória do Festival Recolutando a Potrada, segunda edição. Título da música, De Cruzada. Autor da letra, Lisandro Amaral. Compositor da melodia, Lisandro Amaral. Representando o Gat Dragões do Rio Grande, da cidade de Porto Alegre, o intérprete, Gustavo Campos. Boa noite a todos. A Vistoquicha e Torrão, Boa noite a todos. Vejo um pedaço de mim Extraviado noutra era Foi morada hoje a espera Poetizando agonias Pois no museu dos meus dias Não nos vale ser tapera Tongo a quincha rompe o barro Qual o pranto terminal Do abrigo tradicional Trincheira perante a guerra Hoje é um semblante que encerra Depois do ceno partir Ao destino a seguir Todos voltamos pra terra Eu que venho de cruzada Desgastando nas arenas Batrerei as mesmas penas Desse mancho a desabar Tenho ausências no olhar E a alma sombra do verso Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Estas cenas que me abrem Consciência para o passado Para o mundo do lado Da querência de quem parte Mais sincero será o mate Sem refugos por bandeiras A alma olha a porteira Quando Deus faz sua parte Acena o lenço e o rumo Por onde o instinto trilha Enforquilhando tropilhas E demonhando quimeras Até encontrar minha era Sem ausências no olhar Felizmente retalhar Felizmente retalhar Num grande céu Sem tapera Eu que venho de cruzada Desgastando nas arenas Mas treino as mesmas penas Desse mancho a desabar Tenho ausências no olhar E a alma, e a alma sombra do verso Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Yeso A alma A alma A alma A alma Obrigado. Nós chamamos para esta grande festa o nosso grande homenageado, Tio Telmo de Lima Freitas, por gentileza. É natural da cidade de São Borja. Nasceu em 13 de fevereiro de 1933. É contor, compositor, brasileiro de música regional gaúcha. Filho do oficial do exército, Leonardo Francisco de Freitas e de campeira Mariana de Lima Freitas. Telmo desde cedo demonstrou que seguiria a carreira musical. Aos dois anos de idade, estampou a capa da revista Cacimba, tendo na mão um cavaquinho, presente de sua madrinha. Mais tarde, recebeu um violão de presente de um amigo. Aos 14 anos, participou do grupo Quarteto Gaúcho. Nos anos 50, apresentou o programa gaúchesco Porongo de Pedra na rádio ZYFZ, fronteira do sul da cidade de São Borja. Em 1969, participou do primeiro festival de música regionalista organizado pela rádio Gaúcha. No cinema, participou do filme A Lenda do Boitatá. Em 1973, lançou o seu primeiro disco, intitulado O Canto de Telmo de Lima Freitas. Morou durante anos na cidade de Uruguaiana e outras cidades do interior do estado. Por exemplo, como a cidade de Itaqui, durante quatro anos, onde se aposentou como agente da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Com os seus amigos, Edson Otto e José Antônio Mã, criou o grupo Os Cantores dos Sete Povos, com o qual conquistou o troféu Caliandra de Ouro da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. Em 1979, com a canção Esquilador. Com o grupo, Telmo participou das 11 primeiras edições deste festival. Em 1980, lançou Alma de Galpão, produzido de maneira independente e financiado pelo grupo Ovebra. Com o mesmo álbum, ou melhor, com o álbum, a mesma fuça, recebeu o troféu Assoriano em duas categorias, Melhor Compositor e Melhor CD Regional. E autor do livro de Poesias Criolas, De Volta ao Pago. Em 2006, Telmo gravou sua discografia, denominada A Parte, com a participação de seus familiares e de antigos parceiros, como Joãozinho Índio, Luiz Carlos Borges e Paulinho Pires. No começo de sua carreira, ele conciliou-se com diversas outras profissões. Foi enfermeiro, pião de estância e trabalhou em lavouras de arroz, além de ter sido da Polícia Federal do Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre. Em 1973, lançou o Canto de Telmo de Lima Freitas. Em 1994, de marcha batida. Em 1980, alma de galpão. Em 2000, a mesma fuça. Em 2002, carteira da vida. Em 2006, a parte, acervo gaúcho, de pé no estribo, poesias, rastreador, tempos de praça. Esse é Telmo de Lima Freitas. Seu Telmo de Lima Freitas, eu convido para que assista o vídeo de abertura deste Festival Reclutando a Potrada com todos os nossos amigos. Por favor. eu vou mandar um Acampar apresenta Segunda edição do Festival Recolutando a Potrada Trouxe na alma a cantiga do seu pago Já servou um mate peleguiando uma vaneira No vai e vem da veterana pipa d'água Timbrava estradas na querência missioneira Caldeiro e meio forjado em chão de mangueiro Já ouviu a prece do minuano nas refregas Pouco importando se hoje é treze sexta-feira Pois missioneiro sem peliar nunca se entrega Nem mesmo a moça que tinha flor no cabelo Pôde prendê-lo junto de seu coração Pois quem carrega o pó da estrada nos peçuelos Não piqueteia sob a quincha de um galpão Sua cantiga vem lá da sambarja antiga Lembrando tropa pastoreio e pó de estrada É um sol de sonhos fisgando rimas perfeitas Numa cordona meia-voz às madrugadas Esse é o Telmo Rio Grande de Lima Freitas Que o nosso pago não esquece nem por nada Esse é o Telmo Rio Grande de Lima Freitas Que o nosso pago não esquece nem por nada Nós queremos lembrar mais uma vez os amigos Que teremos o show do Harmonia Gaúcha E logo após então teremos o resultado Desta grande final do festival recrutando a potrada Que repito mais uma vez Vai pagar mil e quinhentos reais para o primeiro lugar Mil reais para o segundo lugar E quinhentos reais para o terceiro lugar Festival esse que homenageia E agora mudamos o nome Agora se chama Rio Grande de Lima Freitas Para o aplauso mais uma vez dos amigos E na boi, e na boi, e na boi Marcia a boi, marcia a boi, marcia a boi Volta a boi, volta a boi, volta a boi Volta a boi, volta a boi Nessa constância constante Da vida dropeira Tô prestendida na vália Passando o ar Faz-me lembrar de uma feita De um quarto da ronda Quando eu cantava em silêncio Rugava e escutava Era boi, era boi, era boi Marcia boi, marcia boi, marcia boi Volta boi, volta boi, volta boi Volta Era boi, era boi, era boi Marcha boi, marcha boi, marcha boi Volta boi, volta boi, volta boi Volta Nessa cadência sofrida O taura de nino Segue num tranco arrastado Pelo cordor O gado parece que sente Na vália Na vália Na vália Na vália Marcia boi, marcha boi, marcha boi Marcha boi, marcha boi Volta boi, volta boi, volta boi Volta Quantos Quantos enviajam a vida Do homem de campo Quantos 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 Quero Tipo Entra Pra Se Volta a boi, volta a boi, volta a boi, volta a boi, era a boi, marcia a boi, marcia a boi, volta 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 a boi. eu quero agradecer ao nosso patrão maior desse universo por tudo que tem proporcionado para nós todos por termos um acampamento como este um festival que vem recrutando as coisas que nós tocam profundamente há muito tempo agradecer aos jovens que participaram desse festival é uma beleza nós queríamos de longe tropeando e pedindo que olhem para os nossos jovens que eles são os nossos governantes de amanhã aquilo que nós fizemos aquilo que o festival está fazendo fazer as crianças subirem no palco e fazer uma interpretação com alma com respeito o senhor não me imagina os senhores não imaginam tenho certeza da minha tristeza quando tomei conhecimento que o governo do Uruguai liberou a maconha ele não sabe sinceramente a profundidade que traz esta erva que vem enlouquecendo o nosso jovem vem preocupando as nossas famílias mas nós temos isso aqui nós temos quem se lembra de entregar para vocês todos coisas boas vamos se alegrar um pouco por dentro senão a coisa vai ficar assim muito doida mas a gente tem que dizer e os senhores tem que saber que isso é muito grave ele não sabe nem o que é o achixe sabe tenho certeza que não sabe eu que andei fora do país fazendo curso e trabalhei muitos anos nessa área o que que eu vou fazer daqui dos diplomas que eu tenho o que que eu vou dizer para meus antigos professores que me ensinaram na área de narcótico mas não vai continuar tenho certeza que a família que os pais que os amigos vão ajudar para que o jovem não entre nesse caminho tão difícil e venha fazer isso que está sendo feito aqui parabéns aos organizadores parabéns parabéns a esse acampamento e teve gente inclusive que criticou chamando de um acampamento num termo assim pejorativo ele não tem ele não tem aquilo que nos bate forte por isso que eles criticam eles não eles não sabem como é que se vive aqui essa semana e eu quero tomar assim pedir ao aos organizadores do festival para ver a sensibilidade deles eles escolheram essa canção e eu fiquei assim emocionado porque a gente quando faz uma canção como prenda minha se lembrando das estrelas maiores do nosso planeta imaginaram uma um casal que não consiga se ajustar o valor da nossa estrela maior que as mulheres vocês representam para nós todos a estrela que nos guia que nos ajuda quando não surge qualquer uma dificuldade a gente comunga com a esposa está aqui a minha estrela prendada e ara me dando força assistindo aquilo que eu digo e para vocês todos vamos eu até quero que tu anuncie muito bem anunciamos sim seu Telmo a interpretação desse grande mestre da música do nosso Rio Grande ao vivo aqui para o mundo Telmo de Lima Freitas com a canção prenda a minha a a a Hoje é treze e sexta-feira, a prenda é minha É dia de louvação Hoje é treze e sexta-feira, a prenda é minha É dia de louvação Me fugiram os amigos mais antigos, merece a consolação Me fugiram os amigos mais antigos, merece a consolação Já passaram muitas luas, prenda é minha Muita lua já passei Fiz promessa pro negrinho, coitadinho, por isso que te encontrei Fiz promessa pro negrinho, coitadinho, por isso que te encontrei Acho cedo, muito cedo, prenda é minha Pra dizer que segureceu Foi a noite dos teus olhos, prenda é minha Que acordou os olhos mesmo Foi a noite dos teus olhos, prenda é minha Que acordou os olhos mesmo Foi teu riso disfarçado, prenda é minha Que ela sou meu bem querer Se eu fugir do sul do mundo no segundo Voltarei pra ter ver Se eu fugir do sul do mundo no segundo Voltarei pra ter ver Abre o pocho dessa alma, prenda é minha Que eu preciso me abrigar Abre o pocho dessa alma, prenda é minha Que eu preciso me abrigar Se o inverno for intenso, como penso Muito frio eu vou passar Se o inverno for intenso, como penso Muito frio eu vou passar Abre o pocho dessa alma, prenda é minha Hoje é treze, sexta-feira, prenda é minha É dia de louvação Hoje é treze, sexta-feira, prenda é minha É dia de louvação Me fugiram os amigos mais antigos Medeste, consolação Abre o pocho dessa alma, prenda é minha Abre o pocho dessa alma, prenda é minha Que eu preciso me abrigar Abre o pocho dessa alma, prenda é minha Que eu preciso me abrigar Se o inverno for intenso, como penso Muito frio eu vou passar Se o inverno for intenso, como penso Muito frio eu vou passar Hoje é treze, sexta-feira, prenda é minha É dia de louvação Muito frio eu vou passar Eu quero chamar ao palco nesse momento A patroa do 35CTG, por gentileza, Márcia E queria também chamar a Cláudia Fontoura, por gentileza Claudinha Fontoura A Márcia, por gentileza Vai entregar a placa em homenagem Ao nosso grande mestre Que agora vai ser chamado de Rio Grande de Lima Freitas Por favor, Márcia Boa noite a todos É com muito orgulho Que represento a entidade pioneira do movimento tradicionalista organizado E recebo esse convite Para entregar esta placa A este mestre da música Do Rio Grande do Sul E assim diz na placa Festival reclutando a potrada, segunda edição Sua cantiga Vem lá da São Borja Antiga Lembrando tropa Pastoreio e pó de estrada Anzol de sonhos Fisgando rimas perfeitas Numa cordiona meia voz Nas madrugadas Telmo Rio Grande de Lima Freitas Nosso pago nunca o esquecerá Acampamento Farroupilha 2013 Porto Alegre Rio Grande do Sul Acho que nunca foi tão esperado esse resultado Mas vamos lá então Em nome da comissão organizadora Obrigada ao grupo Harmonia Gaúcha Essa prata da casa Vocês com certeza São um orgulho Deste parque São um orgulho Desta instância da harmonia E com certeza a harmonia faz parte do grupo de vocês Obrigada pela participação Obrigada pela participação Obrigada por estarem conosco E nós temos os apoiadores deste evento AFGP Associação dos funcionários do grupo Panvel Linguiças do bola O segredo do melhor churrasco Laboral Instalações elétricas E este festival é uma realização da Acampar Associação dos Acampados da Estância da Harmonia Prefeitura Municipal de Porto Alegre Rádio Quero 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 Produções Festejos Farroupilhas 25 anos de cultura Muito obrigada a todas as pessoas Que de uma maneira ou de outra Direta ou indiretamente Contribuíram para a realização deste festival Este é um agradecimento especial Da Rádio Quero Quero E eu gostaria de fazer um agradecimento também A Rádio Quero Quero Na pessoa do Ricardo Fontoura Também da Juliane Um agradecimento a Carol Nossa fotógrafa oficial Ao Marcos Vinicius Ao PTG Tramela de Barro Nas pessoas do patrão Do Rogério E da esposa Alessandra Pelo carinho Que me foi dado Pela acolhida Com que eu fui recebida Pela primeira vez Aqui na Estância da Harmonia E nesta entidade Muito obrigada pelo carinho E mais Obrigada pela confiança No meu trabalho Em vir apresentar Um festival Tão grande Como este Apenas na sua segunda edição Obrigada pelo carinho Mais uma vez E os idealizadores deste festival Todos os eventos A gente sabe Que tem um idealizador E um organizador E este festival Nasceu realmente De um sonho De uma pessoa Que é idealizadora Com certeza De coisas boas Eu gostaria De pedir a todos vocês Uma demonstração De carinho Gaúcho A esta pessoa Que idealizou E organizou Este festival Ricardo Fontoura Recebe o nosso carinho E o nosso aplauso Este festival Hoje Só está acontecendo Porque esta pessoa Botou a cara a tapa E chamamos também Aqueles que juntamente Com o Ricardo Organizaram este festival E acreditaram Neste evento Juliane Borges Marcos Vinícius Lara Senhor Rogério Lara Senhor Ademir Moraes Aos jurados Júlio Rodrigues Marco Lima Jairo Reis Jurados também Que estiveram conosco O nosso agradecimento A Vinícius Brum E Leandro Nunes Estas pessoas Fizeram este festival E com certeza A alegria E a realização De muitos intérpretes A vocês Com certeza Em nome De todos os gaúchos E de todas as gaúchas Que aqui estão O nosso Muito obrigada Aplausos E este evento Tem um mentor E um agradecimento Especial Ao senhor Manuelito Savaris Mentor Deste evento E todos os intérpretes Que subiram ao palco Pagaram Como inscrição Para o festival Foi cobrado Um quilo De alimento Um quilo de alimento Não perecível Este foi o valor Da inscrição Deste festival Fazendo e cumprindo A sua parte Social Dentro Dos festejos Faupilhas E estes alimentos Que foram arrecadados Serão entregues A uma entidade Todos os alimentos Arrecadados Então de todos Os participantes Que foi o valor Da inscrição Irá Para o projeto Missionário Da cidade De Canoas Esta é A instituição Que vai receber Todos os donativos Recebidos Deste evento Vamos então Gente Ao resultado Desta noite Convidamos O senhor Fernando Padilha Que é componente Do conselho fiscal Da Acampar Para entregar O troféu Para a música Mais popular Música Música Mais popular Do festival Recultando A potrada Cadê aquele Grande intérprete Aqui Cássio Castilhos Castilhos de Oliveira Vem Cássio É pequeno Só no tamanho Esperem mais um pouco Música Música Mais popular A música Mais popular Na interpretação De Cássio Castilhos De Oliveira Chasque Para Dom Munhoz Convidamos A senhora Juliane Borges Representando A rádio Quero Quero Para entregar O troféu Mais 500 reais Para o terceiro Lugar Do festival Recultando A potrada E a gente Diz assim Homem é machista Mas a gente Tem que ser feminista Às vezes E a gente Fica muito feliz Quando chama Uma intérprete E é ela Laura Baun Da alma branca Diz que tenho saudade Terceiro Lugar Intérprete Laura Baun Tá chegando Tá chegando Esta grande cantora Esta grande Intérprete Pessoal Nós pedimos A todos os intérpretes Que participaram Que fiquem Mais perto Do palco Ok Segundo lugar Do festival Recultando A potrada Convidamos O senhor Rogério Lara Tesoureiro Da acampar Para entregar O troféu Mais a quantia De mil reais Para o segundo Lugar Com a música Contrabando Na interpretação De guitarra Alma E garganta Segundo lugar Segundo lugar Então Guitarra Alma E garganta Com a música Contrabando Mais uma vez Em nome Da comissão Organizadora O nosso Obrigada A cada um De vocês Que fez Este festival Acontecer Aqui está Eu gostaria De agradecer O convite E dizer Para todos Que sendo Para fazer cultura Pode contar Conosco sempre E eu dedico Esse troféu Até o Mudilinho A frente Muito obrigado Primeiro lugar Convidamos O senhor Ademir Moraes Presidente da Acampar Para entregar O troféu Mais a quantia De mil e quinhentos Reais Ao primeiro Lugar Deste festival Recultando A potrada Na sua Segunda edição Primeiro lugar Com a música De cruzada Intérprete Gustavo Campos Gente E a gente Fica muito feliz Vou contar Uma dos bastidores Que este moço O Gustavo Foi quase Cortado Né Gustavo Porque ele Estava ensaiando Os outros E se atrasou Na hora dele Este é o valor Dos nossos Intérpretes Dos nossos Cantores Do Rio Grande do Sul Essa gente Jovem Que faz A nossa cultura E termos orgulho Do nosso povo Nossa Que emoção Que emoção É a segunda vez Que eu participo Participei da primeira edição Estou muito feliz De ter conquistado Né Essa colocação Eu queria dedicar Esse troféu Primeiramente Ao meu professor De música William Varela Segundamente Os músicos Que me acompanharam A todo mundo Que me acompanhou João Guilherme O Renan E Matheus E Cara Não sei nem o que falar Muito obrigado mesmo Até mais Atenção meus amigos Eu quero pedir uma soma de palmas Agora que nós entregamos A premiação Para esta grande pessoa Amiga Que veio lá da fronteira Dom Pedrito Cláudia Fontoura Para apresentar para nós Esta grande festa Obrigada Obrigada gente Obrigada mesmo De coração Eu agradeço O convite Como eu falei Porque a gente sente Que na cidade da gente Às vezes Dizem Eu acredito que não seja a verdade Senão eu não estaria aqui Mas prata da casa Ou às vezes Santo de casa Não faz milagre Eu agradeço o convite Agradeço a presença Do meu esposo Que está aqui comigo De colegas e amigos Da cidade também Moacir Cláudia Obrigada por estarem aqui E de todos vocês E assim Convidando Todos Para juntos Entuarmos O nosso hino Porque nós somos O único povo Que canta Com orgulho O nosso Hino Rio Grandense Dando por encerrado O nosso festival Bueno Vamos lá então Como a aurora Do farol Foi o 20 De setembro De setembro O repulsor Da liberdade Mostremos valor Constância Nesta ímpia Justa Quebra Sirvam Nossas façanhas Dê modelo Dê modelo A toda terra Dê modelo A toda terra Sirvam Nossas façanhas Dê modelo A toda terra Mas não basta Pra ser livre Ser forte A guerrilha A guerrilha E bravo E não tem virtude Acaba por ser escravo Acaba por ser escravo Mostremos valor Dê modelo A toda terra Dê modelo A toda terra Sirvam Nossas façanhas Dê modelo A toda terra Viva o Rio Grande 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 Viva o Rio Grande